Bom dia, queridos filhos e filhas. Como é bom acordar de manhã e dizer, vem com poder sobre mim. Transforma meu coração, Jesus misericordioso. Eu confio, eu espero, Jesus, eu entrego, Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, o dia começa e queremos pedir, dai-nos esperança, aumentai nossa esperança, fortalecei nossa esperança. Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.